Boa noite! Boa noite, meus amores! Sejam muito bem-vindas à nossa live de aquecimento, a nossa segunda live de aquecimento. Hoje eu comecei a minha segunda-feira às 8h30 já aqui com vocês para a gente aquecer muitos motores para a nossa semana gesta físio. Se você chegou aqui e não sabe o que é esse aquecimento, não sabe o que é a semana gesta físio, então vamos lá. O aquecimento vai ser essa semana onde a gente vai aquecer bastante os motores para o nosso grande evento que vai ser a partir de segunda-feira, dia 29. Então aqui a gente está aquecendo os motores para a semana gesta físio. Então a semana gesta físio é um evento online e gratuito onde eu vou te mostrar o caminho para você ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. Então essa é a nossa segunda live de aquecimento. Se você não viu a primeira, ela está disponível tanto no meu feed quanto também lá no meu link da bio para você acessar todas as lives de aquecimento. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante quando a gente pensa em atender de gestantes e puérperas, que é a anatomia de assoalho pélvico e também as alterações fisiológicas. Então eu vou fazer aqui com vocês hoje um resumão tanto da anatomia de assoalho pélvico quanto da fisiologia para que também lá na semana gesta físio a gente consiga aprofundar nesse assunto, para que você chegue lá com muito mais conhecimento e muito mais segura para poder atender a tua paciente. Se você chegou aqui, não se inscreveu ainda para a semana gesta físio, esse evento é online e gratuito para você garantir a sua vaga, é só comentar aqui GF que você vai receber o link no seu direct. Então não perdi tempo, já coloca aqui para a gente já começar esse super evento. Então boa noite para quem está chegando aqui, boa noite Gabi, boa noite pessoal, boa noite Michele. A Michele tinha dado boa noite lá atrás. Então pegaram papel e caneta, pegaram uma aguinha, porque agora a gente vai começar a falar sobre esse assunto tão importante para a nossa área. Então me chamo Jéssica Moreira, sou fisioterapeuta pélvica, mestre especialista em saúde da mulher. E nessa aula de hoje, nessa live de aquecimento de hoje, a gente vai falar sobre anatomia de assoalho pélvico e fisiologia, porque são dois pontos que vão te trazer segurança nos atendimentos. Sem isso, a gente vai atender no escuro, porque a paciente vai chegar no teu consultório, como é que você vai avaliar se você não sabe anatomia? Então você vai avaliar o quê? Como que você vai saber se está correto ali? Se você não sabe nem o que está ali na anatomia, na fisiologia dessa paciente? O que que alterou com a gestação? Então é muito importante que a gente entenda passo a passo anatomia e fisiologia. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindas. Então vamos lá. Já pegaram papel, já pegaram caneta e a gente vai começar a falar sobre musculatura de assoalho pélvico. Olha só. Musculatura de assoalho pélvico é o nosso principal foco de trabalho. Então a gente precisa ter na ponta da língua o que que é essa musculatura, quais as funções dela e quais os músculos que compõem essa musculatura. Então vamos lá. A gente vai fazer uma revisão aqui, porque eu quero aprofundar tudo isso, inclusive sobre avaliação na semana gesta física. Então você vai ficar super preparado. Primeiro de tudo, os músculos do assoalho pélvico são essa rede, né? Não só de músculos, mas também de fáceas, que são posicionadas aqui no fundo da nossa pélvica. Se a gente pensa nisso, né? A gente já pensa na gestante. Olha só. Esse músculo é o que vai dar sustentação ao longo da gestação para esse bebê em crescimento. Então já pensa nisso e pensa nisso por quê? Porque a gente precisa muito trabalhar essa musculatura para que ela tenha ali ao longo da gestação uma musculatura funcional, uma musculatura que vá manter ali aquela sustentação, aquela força ao longo de toda a gestação, mesmo com a sobrecarga do bebê. Segundo ponto, essa musculatura aqui, ela é composta de duas camadas. Anota aí. Camada superficial e a camada profunda. A gente vai depois esmiuçar aqui cada camada dessa. Camada superficial e camada profunda. Quais são as funções principais desses músculos aqui? Primeiro, a gente pensa na parte sexual, que é a musculatura superficial que vai fazer essa função. Então, prazer, lubrificação, orgasmo e ereção. Sim, ereção também, ereção do clitóris. Então, essa musculatura, principalmente a superficial, vai ter essa função. Segundo, a gente tem o auxílio no suporte dos órgãos pélvicos. Por que o auxílio? Porque não é músculo que sustenta os órgãos, e sim os ligamentos. Essa musculatura, ela vai manter ali a pressão para que esses órgãos não prolapsem, sobrecarregando os ligamentos. Terceiro, a gente vai, através dessa musculatura, manter a continência urinária e anal. E outro ponto, suporte e controle postural. Sim, essa musculatura é uma musculatura postural. É uma musculatura que vai auxiliar em toda a estabilidade dessa região e também das regiões próximas. Por isso, que a gente não pode pensar nessa musculatura como algo isolado no corpo dessa nossa paciente. Essa musculatura, ela vai ter influência de outras regiões, como também ela vai gerar influência em outras regiões. Então, é importantíssimo a gente ter esse olhar global. Vou falar sobre isso também na semana gesta físico, porque esse é um ponto que vai te diferenciar de outros profissionais. Então, fica muito atento a isso, Físio. Essa musculatura, ela tem um caráter bem peculiar, que é, essa é uma das musculaturas no nosso corpo que quase nunca relaxam completamente. Por quê? Porque elas precisam manter ali esse suporte para as demandas. Quais são essas demandas? O suporte dos órgãos pélvicos, manter a continência urinária e anal, e o suporte e controle postural. Então, vamos pensar nesses três pontos aqui. Suporte dos órgãos pélvicos, né? Se auxílio no suporte, porque se a musculatura, ela relaxa completamente, se vem uma pressão intraabdominal, não tem quem segure lá embaixo. Então, aumenta a pressão aqui, vai sobrecarregar nos ligamentos, e a paciente pode ter um prolapso. Segundo ponto é manter a continência urinária e anal. Imagina se essa musculatura relaxasse o tempo inteiro, a minha paciente iria ter perdas toda vez que aumentasse a pressão, ou toda vez que tivesse ali um aumento do volume, tanto vesical quanto retal. Então, é importante também a gente ter esse tônus basal dessa musculatura, né? Isso aqui é parte fundamental dessa musculatura de assoalho pélvico. Outro ponto, suporte e controle postural. Toda vez que a gente fica de pé, faz as atividades, fica sentada, essa musculatura, ela tá ali ativada, pra manter também a nossa postura. Então, olha só quão importante é essa musculatura de assoalho pélvico, e quão importante é também a paciente trabalhar essa musculatura. Mas, antes de a paciente saber como trabalhar, nós, como profissionais, a gente tem que saber qual é essa anatomia, e também saber avaliar. Então, a gente já viu o que que é, a gente já viu função, né? Principais funções, e agora a gente vai entender, tá sem áudio? Tá tudo certo, pessoal? Tão me escutando? Aqui tá tudo ok pra mim? Ok. Alguém me avisa se tá tudo ok? Vamos ver. Tudo certo. Ótimo. Ótimo. Dani, dá uma checada, vê se não é da tua conexão celular. Ótimo, pessoal. Obrigada. Muito obrigada. Então, vamos lá. Antes de a gente falar sobre musculatura, a gente vai falar, de novo, né? A importância desse olhar global. Como essa musculatura, ela também interfere na postura, se muda a postura, vai mudar também a função desses músculos. Obrigada, pessoal. Obrigada por avisar. Às vezes a conexão pode estar um pouquinho alterada. Pronto, foi. Só deu uma travadinha aqui. Então, vamos lá. Agora a gente vai entender quais os músculos fazem parte de cada camada que eu falei pra vocês. Então, camada superficial, camada profunda. Quando a gente pensa em camada superficial, a gente vai ter alguns músculos. Então, anota aí. A gente tem, primeiro, isquio cavernoso. Onde é que ele sai? Ele vai sair aqui do corpo cavernoso, da região do clitóris, e vai se inserir no isquio. Então, isquio cavernoso. Ele vai de um lado ao outro. Então, é um músculo aqui par. É um músculo que tem ali, né, dois feixes musculares. Então, essa musculatura, a principal função dela é ajudar ali na ereção desse clitóris. Segundo músculo muito importante é o bubo cavernoso. Ele passa ao redor desse canal vaginal. Ele também vem lá do processo, da região, do processo cavernoso aqui, do clitóris, e também vai passar ao redor desse vestíbulo. Então, bubo cavernoso. Outro músculo muito importante também é o transverso superficial do períneo. Esse musculzinho aqui, que vai se inserir bem na região perineal. Essa região perineal aqui, ela também faz parte da musculatura superficial e é a região que é considerada como centro de gravidade desse nosso soalho pélvico, né? Uma região muito importante para garantir a estabilidade dessa região. Outro músculo que faz parte dessa camada superficial é o esfínter anal externo. Então, só relembrando, a gente tem os isquios cavernosos, um de cada lado. A gente tem o bubo cavernoso, o transverso superficial do períneo, a gente tem o esfínter anal externo e também o centro tendinho, o períneo, né? Isso aqui é o períneo, não toda a musculatura. Aqui a gente chama de músculos do assoalho pélvico, né? Períneo é somente ali, a região perineal mesmo. Pessoal, lembrando, quem não fez a sua inscrição ainda para a semana Gesta Físio, é só comentar aqui embaixo, GF, para receber o link lá no teu direct. É um evento online gratuito que começa na próxima segunda-feira, dia 29. Aqui a gente está aquecendo os motores, mas dia 29 é que começa esse super evento. Vamos lá, vamos falar agora de camada profunda. Antes de falar sobre a camada profunda, essa musculatura superficial, a principal função dela é orgasmo, prazer, lubrificação e estabilidade também dessa região, né? Do períneo e também aqui a continência, né? Com o esfínter anal externo. Agora a gente vai pra camada profunda. Principal função dessa camada profunda é o suporte. Então, essa camada profunda, ela é aqui feita através dos elevadores do ânus. Eu já vou mostrar ela, essa musculatura pra vocês. Então, ela é formada pelos elevadores do ânus, que são três músculos, mas eles se dividem, a gente já vai conversar sobre isso. Então, a principal função é suporte e outra função é também a continência. Então, continência urinária e continência anal. Suporte e continência. Principal função aqui dessa musculatura. Então, deixa eu tirar os órgãos aqui da minha pelve pra mostrar pra vocês essa musculatura. Ó, a gente tá vendo agora musculos profundos. Eu não vou conseguir mostrar cada um pra vocês, mas eu vou pontuar aqui. Primeiro muscozinho, que ele se divide em três partes. Então, anota aí. Pulbo visceral. Por que pulbo visceral? Ele sai lá do pubis e passa por uma víscera. Olha só como fica mais fácil pra lembrar. Então, pulbo visceral, ele é formado pelo pulbo vaginal, pulbo perineal e pulbo anal. Então, todos eles formam aí o pulbo visceral. Então, essa musculatura, ela faz essa contração em direção à sínfise, fechando ali canal da uretra, canal vaginal e a região do reto também. Auxiliando nesse fechamento do reto. A gente tem outro músculo que é muito importante, que é o pulbo retal. ele sim, traciona esse reto em direção ao canal vaginal, em direção à uretra, em direção à sínfise. Todos eles em direção à sínfise. E outro músculo muito importante também é o hílio coxígio. Aqui a gente consegue ver o hílio coxígio, ó, ele tá passando aqui. Esse hílio coxígio é uma banda de músculos bem grandona aqui dentro, fazendo aqui como se fosse o suporte de toda essa região e garantindo ali que o aumento de pressão intra-abdominal vai manter ali o suporte dos órgãos pélvicos também. Então, outro músculo fundamental. A gente viu, então, musculatura de sualho pélvico, funções em cada camada muscular. Tudo isso muito importante, fiz. Então, a gente fez uma revisão. aonde que você vai ter acesso a esse material passo a passo pra você lembrar também quando for atender a tua paciente? Amanhã, eu vou colocar um post onde vai ter ali o acesso pra você ter ali disponível um e-book, um e-book com tudo isso que eu tô falando aqui pra você, um e-book de um resumão da nossa live. Então, se você não tá conseguindo acompanhar a live inteira, se você não conseguiu anotar, não tem problema porque amanhã eu vou te disponibilizar esse e-book. Então, amanhã, eu passo as regrinhas pra você ter acesso a esse e-book. E se você tá aqui comigo, não se inscreveu ainda pra semana Gesta Físio, que aqui nessa semana de aquecimento a gente já tá tendo tanto conteúdo, imagina, na próxima semana. Então, se você não se inscreveu ainda, é só comentar GF que você vai receber o link gratuito lá no seu direct. Vamos lá. O que que a gente falta falar aqui? Fisiologia. E isso é sinônimo de segurança quando a gente tá falando de gestante. Não tem como atender a tua paciente sem entender da fisiologia gestacional. E aqui, Físio, eu vou te trazer um apanhado geral das principais alterações fisiológicas. Mas lá na semana Gesta Físio, a gente vai aprofundar. Então, fica bem ligado aqui, porque a gente vai começar a falar sobre esse assunto pra você já ficar aí bem aquecida. E a gente vai começar a falar sobre um dos pontos, né, um dos principais pontos com relação à alteração fisiológica, que são os hormônios gestacionais. Então, a gente vai conversar aqui sobre a alteração e a influência de cada hormônio. Então, vamos lá. Os hormônios da gestação, eles vão desempenhar um papel crucial em orquestrar todas essas mudanças fisiológicas, garantindo que o corpo da mulher se adapte pra esse momento. Se adapte pra gestação, se prepare para o parto e também lá o processo de puerpério, de amamentação. Então, todos esses hormônios vão trabalhar pra esse momento, né, pra esses três momentos. Então, vamos entender agora quais são os principais sistemas aqui envolvidos nessas alterações fisiológicas. Primeiro, sistema cardiovascular, anota aí. Então, nesse sistema cardiovascular, e essas alterações são orquestradas pelos hormônios, a gente tem um volume sanguíneo aumentado em aproximadamente 30% a 50%. Por que que aumenta? Porque tem mais demanda ali do feto, da placenta, então, precisa aumentar esse volume sanguíneo. O débito cardíaco, ele também aumenta em até 40%, e a pressão arterial ela diminui devido a vasodilatação. Por isso que quando a gente avalia a nossa paciente, a pressão tá ali 10 por 6, 10 por 7, né, ou até menos do que isso, mas isso é fisiológico. E aqui, o que que tá acontecendo, né? Qual é a ação hormonal que entra aqui? A progesterona e o estrogênio. Eu preciso de mais sangue e existe toda essa alteração para levar esse sangue também lá para o bebê. Segundo, sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular nada, sistema respiratório, cardiovascular eu já havia falado. Assim como sangue, a gente também vai ter o aumento da demanda de oxigênio. Então, a ventilação pulmonar ela também aumenta em cerca de 30, 40% devido esse aumento dessa necessidade metabólica que o bebê tá gerando. Quem é que tá provocando isso? É a progesterona. A progesterona que estimula o centro respiratório lá no cérebro para provocar toda essa alteração, tá? para suprir essa demanda ventilatória, essa demanda de oxigênio lá do bebê. Terceiro, sistema endócrino. O sistema endócrino, ele vai trabalhar muito na gestação. Existe aí uma elevação significativa de vários hormônios, como progesterona, estrogênio, o beta-HCG ou o HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Então, todos esses hormônios, eles vão aumentar. A tireoide, ela também pode aumentar até de tamanho, né? Para suprir essa demanda hormonal e aumento da produção de hormônios também da tireoide. Então, todo mundo trabalhando para as demandas da gestação. Então, aqui, sistema endócrino. Outro sistema muito afetado que entra aqui na nossa parte é o sistema urinário. A gente vai trabalhar muito com essa parte, então a gente precisa entender. E os rins, eles chegam a aumentar de tamanho também, assim como a tireoide. A taxa de filtração desse rim, a filtração glomerular, ela também aumenta em até 50%. Existe volume, existe um aumento do volume de líquido circulando, então existe também o aumento dessa filtração. Isso resulta em maior excreção de resíduos e alterações na absorção de nutrientes e também de eletrólitos. E aqui, por isso que eu falei que é tão importante a gente entender essa parte. Por quê? Já no primeiro trimestre, eu já tenho aumento da frequência urinária e isso é provocado também por fator hormonal. A progesterona vai relaxar a musculatura lisa dos uretérios, aumentando a liestase urinária, infecções urinárias e também vai contribuir para esse aumento da filtração glomerular. Então, olha só quanta coisa a gente tem durante a gestação que impacta também no nosso trabalho. É por isso que durante a gestação muitas pacientes, um dos relatos delas é aumento da frequência mixional. Então, isso aqui é fisiológico. Quinto ponto aqui das alterações fisiológicas, sistema músculo-esquelético vai mudar muito também. Por quê? Existe o aumento da lacidão ligamentar devido à ação da relaxina, o que pode levar a várias alterações posturais, de equilíbrio. A gente sabe que o centro de gravidade da nossa paciente gestante vai mudar, o que pode provocar várias alterações posturais, biomecânicas. E aqui, um dos principais fatores é também aqui o estrogênio. Então, a gente precisa também saber que o estrogênio também vai fazer isso porque ele vai contribuir para a retenção de água nos tecidos, incluindo músculos, articulações. A gente tem toda essa demanda. do Carmo colocou ajudando a produção de colágeno. Sim, a relaxina vai deixar toda a galera mais relaxada, principalmente os ligamentos, para promover a abertura pélvica, distensão, ligamentar para facilitar o parto. A Gabriela colocou muito importante conhecer a fisiologia na gestação para a atuação segura. Perfeito, colocação perfeita, Gabriela. É isso que eu sempre prezo. A gente precisa entender anatomia, a fisiologia para atender com segurança. Não tem como a gente fazer isso sem ter essa base. Outro ponto fundamental, físio, é o sistema digestivo, sistema também intestinal. A motilidade gastrointestinal ela vai diminuir. A gente pode ter uma diminuição aí do esvaziamento gástrico, ele se torna mais lento e também a constipação. constipação. Então, a gente viu o sistema urinário, várias alterações que entram muito na nossa área e também o sistema aqui digestivo que também traz essa repercussão para a nossa área, principalmente pensando na constipação. A constipação ela tem todos os fatores hormonais, mas a gente também tem o útero em crescimento que causa tanto mais constipação quanto também pode causar refluxo gastroesofágico. Então, tudo isso pela ação da progesterona. Por que da progesterona? De novo, ela deixa toda a musculatura lisa, mais relaxada. Por que que ela precisa deixar todo mundo relaxado? Porque o útero é músculo liso. Então, imagina se o útero começasse a contrair muito na gestação? Não ia dar certo. Então, ela precisa manter essa musculatura lisa relaxada para que ocorra ali uma gestação plena, uma gestação adequada. E, Físio, hoje aqui eu trouxe esse resumão desses dois pontos fundamentais que é a anatomia, a fisiologia para te abrir já a mente para esse mundo maravilhoso que é o atendimento da gestante e da puérpera. É uma área que está crescendo muito e a gente precisa estar muito preparada para atender essa paciente. A Yasmin colocou enquanto o sistema urinário aumenta, o sistema defecatório diminui. Exatamente. E a gente precisa trabalhar os dois, né? Então, pessoal, para a gente continuar aprofundando nesse assunto, a gente vai ter lives ao longo dessa semana. Então, amanhã, às oito e meia da manhã, eu estou de novo em live. À noite, também, às vinte e uma horas, a gente vai falar amanhã sobre como estudar, né? Para a gente ter segurança nos nossos atendimentos. Então, vou te trazer vários pontos aqui onde pesquisar, quais livros você pode utilizar. Então, é muito importante que você esteja acompanhando todo esse aquecimento. A Jilene colocou muito bom conteúdo. até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto